Muita alegria no meu coração Eu tenho certeza que vai ser uma benção, uma noite muito especial Aleluia Muito mais, porque o Espírito de Deus está sobre você E te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados Se você crê, diga aleluia Eu tenho certeza que vai ser uma benção Um dia eu renunciei do pecado Tenho renunciado até hoje Renunciei a minha própria vontade Tenho me dedicado ao Senhor Tenho procurado fazer o melhor com meu Deus, com excelência Tenho obedecido a voz do Senhor Jesus E tudo isso me faz entrar por um caminho de milagres Em direção às promessas do Senhor Isso aqui sim é um tesouro A Bíblia É o nosso guia É a palavra viva de Deus Que tem resposta para todas as coisas Em todos os momentos Em todas as situações Eu guardo essa palavra aqui Eu guardo essa palavra aqui No meu coração Instrumentos, celebrem o Senhor Celebrem o Senhor Celebrem o Senhor Celebrem o Senhor Pobre de Deus Hoje em dia de celebrar Protege-me Como protegerias os teus próprios olhos E na sombra das tuas asas Ah, na sombra das tuas asas Esconde-me dos ataques dos maus Minha arma de guerra Isso aqui é a minha voz Instrumento poderoso E na que quali se talvez A merda do Senhor Você podeundert生 A terrenas A terrenas Comente-me das tuas asas E numas A terrenas Voz Comente-me dos meus A terrenas E aliã added Desenhan focuses Por A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL